Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado Cê vai sentir, saquei a rua Melhor que cê não ri É um puro suco do mundo do pilax Batalha dos estudantes Quem gosta dessa porra chega aqui e grita sangue Porra, só quis cachar no fio Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Cês vão ver, cês vão ver Sangue Tá suave mano, se o assunto é sangue aqui o seu eu já vou tirar Aí essa é a levada, tipo assim, desculpa Se o assunto é guarulense, então melhor de guarulhos logo vou amassar Aí cê ganhou o guarulense Essa é a diferença, antes que cê falhou eu não tava lá Mas a diferença de lá pra cá é que agora eu aprendi a expressar E transformar em rima, essa é a levada Tipo assim, cê é x, hein, vira alvo e tá no clima Aí, tipo assim, cê tá com abacaxi, eu logo corto sua coroa Já chego falando aqui que hoje você veio só rimar à toa Aí, tipo assim, eu tô de boa Te mato e te afogo na lagoa Yeah, yeah, yeah Tipo assim, ó Realmente mano, eu sou o melhor de guarulhos e eu tenho que concordar e nessa hora truta que cê se esconde A diferença mano é que eu não vi você e eu fiz por merecer no meu corre cê tava onde? E aí, eu não vi sua cara quando a gente colava lá nas batalhas com o moleque é paraíso Mas você não faz rima, mano, sabe que, mano, é NPN, que é Viori, mano, é muito mais preciso Mas você nunca tava aqui e eu vou chegando só fazendo isso e meu mano Agora cê desce essa Porque eu sou um zero e eu olho até pro som, eu olho até pro mar Esse porra faz palestra E aí, enquanto eu me fecho até na base, você não rima nada É isso mesmo, porque eu sou bem mais insano, se o papo é mamute, você morre na manhã Aê, a porra, aê família, vamos pro ordem de rima, primeiro round apenas, esse moleque já tá bravo Ordem de rimas, quem gostou da rima do zero faz muito barulho Aê, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho O zero JP, terminou com o Messi Tudo que vai Volta, tudo que vai Volta Ya, levanta a mão geral E cê tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante, o que vocês querem ver? Sangue Isso aqui é Guarulhos, é batalha do estudante, o que vocês querem ver? Sangue Eu posso até imitar o jeito que cê rima, mas cê tá ligado truta Que eu chego só fazendo freestyle e cê é recruta Se o rap for dinheiro, esse é um pão duro Mas cê sabe que cê é boneco imita e eu sou câncoro Faço rap mais pesado e cê é jogo de imitação Só que eu faço a rima truta que eu passo a visão Cê tá ligado mano e cê repete Imita em negócio Marcela de Ney, hype Marcela de net E ae, não vai conseguir, não repete na parada O J faz a rima muito mais que estruturada Cê não manja de filme, ganhar você tentava Você eu imito e você é o homem que copiava Tá suave mano, sua rima é tipo salgadinho Então amassa igual croquete Ae, cê quer me ganhar papo de câncoro? Então vai lá controlar suas marionetes Só que na minha frente cê não consegue pegar Ae, tipo assim, nem a D nem a de net Ae, tipo assim, é final, só que cê é o ponto, cê é o ponto, cê é o com Então é só ponto final na sua história Ae, já chego falando, você não passa de uma escória Cê falou que eu não rimava nada, tipo assim Meu jeito de rimar é vazio Mas cê tem que lembrar que lá, tipo a... É isso mesmo família, barulho pra batalha, caralho É isso mesmo família, ae pro onde a gente rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou da rima do zero faz muito barulho Barulho Parabéns Caralho Tchau, tchau.